Apresentando o Renault Sandero, ano 2009, modelo 2010, na cor cinza. Capô pontos com risco, para-choque dianteiro do lado direito pontos com risco, porta dianteira do lado direito pontos com risco, porta traseira do lado direito pontos com risco, paralamas traseira do lado direito ponto amassado e com risco, porta malas ponto amassado, paralamas traseira do lado esquerdo pontos com risco, porta traseira do lado esquerdo ponto amassado e com risco, porta dianteira do lado esquerdo pontos com risco, Para o choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.